Essa nega sem sandália é sambar Solte o corpo, solte o corpo, abre a mente Essa nega sem sandália é sambar Deixa o samba te levar Essa nega sem sandália é sambar Entra na roda de samba Essa nega sem sandália é sambar Entra na roda de samba Deixa o corpo abre a mente Deixa o samba te levar Entra na roda de samba Solte o corpo, abre a mente Deixa o samba te levar Entra na roda de samba Solte o corpo, abre a mente Deixa o samba te levar Entra na roda de samba, solta o corpo, abre a mente Deixa o samba te levar Essa nega sem sandália, quer samba Solta o corpo, abre a mente Essa nega sem sandália, quer samba Quer samba, quer samba, quer samba Essa nega sem sandália, quer samba Entra na roda de samba Essa nega sem sandália, quer samba Deixa o samba te levar Mostra todo seu axé, sua magia Entra na roda de samba, solta o corpo, abre a mente Deixa o samba, deixa o samba te levar Vamos nessa vibração, o coração diz o que sente Deixa o samba te levar Essa nega sem sandália, quer samba O coração diz o que sente, o que sente Essa nega sem sandália, quer samba E faz samba até o dia clarear E faz samba até o dia clarear Essa nega sem sandália, quer samba Deixa o samba te levar Deixa o samba te levar Deixa o samba te levar Quer samba, quer samba, quer samba Essa nega sem sandália, 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 quer samba Só o corpo, abre a mente Deixa o samba, não faz samba Essa nega sem sandália, quer samba Deixa o samba, só o corpo, abre a mente